Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. O novo treinador do São Paulo assumiu o São Paulo e falou assim, o jogador Luan que estava aqui está liberado, ele pode ir para o Vitória e pode ser vendido. Aí eu pergunto, será que vale a pena o Vitória contratar esse volante que era do São Paulo, Luan? Não é contratar quer dizer, comprar e virar jogador definitivo do Vitória. Para mim, cara, o melhor volante é Dudu. Esse Luan também é bonzinho. O Nadine também é. Agora o Rodrigo Andrade, para mim, está um pouco abaixo, mas também é um bom jogador. E para vocês, qual o melhor é o volante do Vitória? Mas vou ser sincero, cara. Léo Condé é um bom treinador? É. Mas Léo Condé enche o time de volante. Então, quando você enche o time de volante, perde o meio campo, perde criatividade. Só fica Mateuzinho no ataque, é sozinho tentando criar a jogada. Então, Léo Condé tem que botar o time no Bardão mais para frente. E aí, galera, vocês concordam? É isso, galera. Mais um vídeo para deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Então, galera, deixa o like, se inscreva. Fui!